Mas agora tem Marcelo Bonioli, que é o repórter dos bastidores da polícia e traz mais informações. E voltando a falar de polícia, na noite desta terça-feira, policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça Federal. Segundo informações, uma denúncia anônima levou os policiais até o Jardim Melhado, aqui em Araraquara, na rua Nossa Senhora da Graça. E com detalhes, essa denúncia passava as características do indivíduo. O indivíduo estaria em uma roda conversando com amigos, vestindo uma bermuda vinho, uma camiseta branca e um boné azul. Exatamente como foi dito, o indivíduo foi encontrado. O William, o criminoso, é procurado pela Justiça através de um mandado de prisão provisória expedido pela Justiça Federal de Cuiabá. Ele é acusado, portanto, dos crimes de associação para produção e tráfico, promoção, constituição financeira e integração de organização criminosa. Ele foi levado até o plantão policial aqui em Araraquara e depois transferido para a Delegacia Federal também aqui de Araraquara, onde foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. Junto com ele, foi localizado dois celulares que foram apreendidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL